A Rosane ajeita a mesa com tampo laqueado, parece né? Mas olha como era, transparente. A transformação não durou 20 minutos e ficou muito mais barata que comprar um vidro novo. Saiu por 200 reais. Se você fosse comprar um vidro novo desse, pelo menos três vezes mais? Mais ou menos de 580 a 600. Quem fez a plotagem da mesa com adesivo foi a Fabiana. Tudo com muito cuidado. O acabamento, que simula laca, aparece depois que vira o vidro. Ela plota de tudo. Entrou nesse mercado depois de ter problemas de saúde, como antigo trabalho, estressante. Agora encontrou calma e renda. Sempre tive muito interesse com relação a decoração. E aí meu esposo já trabalhava com comunicação visual, né? E nós resolvemos trabalhar com envelopamento, com a técnica do envelopamento. E fomos aprimorando, aperfeiçoando e vimos que é um ótimo mercado de trabalho. Na casa da Rosane, a Fabiana fez também o guarda-roupas, cômoda criado do filho. Até a pia antiga do banheiro ganhou outra cara com adesivo que imita pedra. De uns dois anos pra cá, essa técnica ganha cada vez mais adeptos. Antes era um trabalho bem mais reservado, que era mais uma parte de arquiteto e tal. Hoje já popularizou bastante, então todo mundo tem acesso a fazer os envelopamentos. Imóveis, eletrodomésticos, revestimento de parede. Ou seja, você faz uma reforma na sua casa, gastando menos, com menos bagunça, menos sujeira. A economia pode chegar a 70% dependendo do móvel. A Rosane está mudando a casa toda, até o que parecia não ter mais jeito. Olha a situação que estava a porta da sala, com um buraco no meio. Um dia ela passou mal, tomou um remédio e acabou dormindo demais. Uma amiga que tentou falar com ela e não conseguiu, se preocupou. Veio até o apartamento e acabou arrombando a porta. Parecia não ter mais jeito. Mas depois de ser restaurada, plotada, ficou perfeita. Nem parece aquela mesma da imagem. E por um preço muito mais barato. Fui olhar para comprar, muito mais caro, ia gastar em torno de 600 a 700 reais em uma porta. E a minha porta saiu por 400 reais. Então assim, ficou muito perfeita. Eu coloquei do jeito que eu queria, aproveitei a oportunidade para eu colocar um adesivo do jeito que eu queria. E a porta realmente ficou em perfeito estado. É o famoso BBS, como diz a Fabiana, barato, bonito e sustentável. O valor cobrado por metro quadrado gira em torno de 50 reais. Dá para fazer nos eletrodomésticos, também na geladeira, máquina de lavar e por aí vai. Não precisa de estar trocando móvel, é sustentável e é uma economia grande, né? Se o mercado está promissor para quem plota, imagina para quem vende o material. O Edson é referência em adesivos em Goiânia. Na maioria das empresas, os clientes compram por catálogo. Ele inovou, fazendo com que as pessoas possam pegar, sentir a textura e escolher entre as centenas de modelos. E para quem não conhece, isso é diferente de papel de parede. Você pode usar um adesivo para plotar uma mesa, você pode usar um adesivo para plotar uma, vamos dizer, uma cabeceira de cama. Você pode fazer simplesmente um armário. Então você envelopa o que você quiser. E ao mesmo tempo, esse mesmo adesivo, você pode usar ele também numa parede. Ele vai ficar a mesma coisa de um papel de parede. Os adesivos da moda são os ripados, os cimentos queimados e os que imitam pedra. Milhares de metros são vendidos todos os meses. O mercado que ele diz que ainda deve crescer mais. Bem melhor, mais rápido, mais fácil. Não suja tanto e fácil, se já aplicou, qualquer um pode fazer. Às vezes tem gente que contrata um especialista, mas às vezes você mesmo consegue aplicar. Só tem um pouquinho de paciência e gosto. Só um pouquinho de paciência e acredito que todo mundo, dá uma olhada em alguns videozinhos que tem na internet, consegue fazer o serviço. E não é só de plotagem que se destaca o mercado de reforma de imóveis. O de pintura está em alta também. Seu Newton diz que é vantajoso. Tem peças que a gente restaura que é de valor sentimental, que o pessoal tem em casa. Que é ter eles sempre em recordação de família. E também nessa pandemia fez aumentar a procura. O pessoal ficou em casa, parado, teve mais tempo para acompanhar alguma reforma. Então sempre vale a pena a restauração. Érica é diretora da Associação Brasileira de Interiores e confirma que o mercado para reformas tem crescido muito. Nós tivemos um aumento de até 80% na procura de design de interiores, tanto para projetos como consultoria. Junto com essa demanda, também teve uma grande procura por materiais de construção, casa e decoração de até 300%. Os altos preços dos móveis novos têm estimulado as pessoas buscarem as alternativas mais econômicas para ter uma casa com cara de nova, sem precisar trocar toda a mobília. Nós temos profissionais hoje que trabalham exclusivamente com reforma. Reforma do seu móvel planejado, pinturas especiais, troca de alguns acessórios, reforma com envelopamento de eletrodomésticos, envelopamento de portas, envelopamento de parede, uma reforma de estofado, restauração de móveis antigos. Você pode reformar a sua cortina já existente, adaptar um novo espaço.